E a Prefeitura de Rio Preto abriu as inscrições para o sorteio de vagas destinadas às pessoas que querem trabalhar no dia de finados, ali em frente aos cemitérios. Por isso, eu vou conversar agora com a Melissa Alcântara, que ao vivo tem as informações. Ô Mel, como que as pessoas fazem para se inscrever? Bom dia. Oi, Rodolfo. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O endereço, anote aí, riopreto.sp.gov.br, barra inscrição, traço finados. Depois de fazer essa inscrição, os interessados devem, então, apresentar o comprovante de pagamento da taxa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O valor dessa taxa é de R$ 124,61. A escolha das vagas é feita por ordem cronológica de protocolo. Lembrando que só é permitida a inscrição de uma pessoa por vaga. São 45 no total aqui na cidade e o prazo, reforçando, termina já amanhã. Então, quem tiver interesse deve se apressar, agilizar aí a papelada para poder participar desse dia de finados. Em Arassatuba, o prazo vai até o dia 1º de novembro. São 373 espaços e os interessados devem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade da Cidade. O endereço está aparecendo aqui na tela para vocês. E a taxa em Arassatuba é de R$ 27,18 por dia. Já em Presidente Prudente, os interessados devem ir até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O endereço também já está aqui na tela. Olha, pega o celular, tira uma foto para agilizar a situação. E aí, o interessado tem que recolher, então, uma taxa de R$ 51,46. Como em Rio Preto, que o prazo termina amanhã, em Presidente Prudente também, só até amanhã, os interessados em participar das vendas do dia de finados para este ano. Rodolfo. Tá bom, meu. Obrigado pelas suas informações. Ótimo dia para você e bom trabalho. Valeu.